A UFORIA 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 Até uma semana ou um mês antes, a UFORIA A UFORIA de um país que se movia, que se balançava, fazia reformas. Era um momento de ebulição de riqueza, inclusive culturalmente. Muita arte, música sobretudo, muita música, teatro. Era um momento de grande ebulição. De repente, se percebeu que havia uma ameaça grande no ar. Eu me lembro perfeitamente. Eu soube do golpe militar no momento em que eu fui dar aula a alunos particulares. Filhos da aristocracia pernambucana. Eu dava aula na casa deles. E a dona da casa, uma senhora, pediu que eu ficasse cuidando dos meninos. Porque ela ia sair para comprar, fazer compras para dispensa e tinha medo. Uma hora, duas horas, ela chegou, não teve aula e eu fui para a escola de diaria. Naquele momento eu vi todo mundo saindo, desaparecendo, escondendo, alguns já presos. Essa foi a situação. E a partir daí, veio a depressão total e o medo. Medo muito grande com cada um da gente e com os amigos. A sensação primeira é que o Brasil tinha morrido. Ou se quiser ser menos dramático, que tinham apagado todas as luzes. E que a gente entrava numa escuridão. Eu, de manhã, andava aula. De noite, ia pichar muros. De tarde, fazia o curso. Líamos muito. Fazíamos reuniões secretas, clandestinas. Muito... Que, para mim, hoje, parecem muito ingênuas. Mas que, naquela época, eram carregadas de um grande idealismo. Mas era um tempo muito intenso, do ponto de vista do uso da agenda. era correr de um lado para o outro. E, às vezes, correr mesmo da polícia. Quando a gente estava pichando o muro e a polícia chegava. Eu temi pela vida de uma pessoa muito próxima, que foi meu irmão. Que foi preso, torturado. Depois teve que ir para o exílio. Eu não só temi. Eu perdi amigos que foram assassinados. Um deles, um padre. outro que ficou paralítico. Minha mãe era uma mulher... Uma operária. Era uma mulher muito firme, militante. E meu pai era uma pessoa progressista. Eles entenderam a coisa. Meu pai sofreu mais, até, eu acho. Mas eu lembro que, uma vez, minha mãe, na hora do almoço, nós perguntamos como foi a visita ao Sérgio, que ela ia lá visitá-la. Ela disse, hoje não deixaram, não. A gente perguntou por quê. Eles sequestraram o embaixador no Rio e proibiram a visita aqui em Recife. Mas eu pensei comigo, de embaixador em embaixador, ele vai ser libertado também. Seja uma mulher desse tipo. Nunca houve drama, trauma, na família, por causa da prisão dele. Eu, pessoalmente, nunca me senti ameaçado, embora, vou confessar aqui para vocês, houve um tempo que eu andava com revólver. Mas, se fosse preciso usar, eu acho que era capaz de eu atirar no meu pé. Mas, diretamente, diretamente não. Agora, sempre assustado. Você olhava para trás todo o tempo. Você se cuidava, permanentemente. Porque qualquer passo em falso, levava a destinos trágicos. A luta armada foi aqui. Eu fiz um documento. Eu lembro bem, gostaria de ter esse documento. Crítico. Tinha até uma frase que, na época, apanhei muito por isso. Eu disse, vocês não querem fazer história. Vocês querem ganhar o céu. Vocês estão indo, não por um espírito de transformação social, mas por um espírito cristão. De se sacrificarem, se imolarem e irem para o céu, em vez de irem para a presidência da república. Claro que aquilo não ia dar certo. Não ia funcionar. E serviu para um retrocesso. Foi aí que, em 1970, eu decidi sair do Brasil. Porque o cerco estava muito grande. As pessoas começavam a cair. Os amigos iam sendo mortos. Eu era valista da casa de alguns clandestinos. Porque eu nunca fui clandestino. E, com a ajuda de Dom Helder Câmara, consegui uma bolsa para fazer um doutorado na França. E aí, fiquei nove anos fora do Brasil. Eu não peguei o período mais dramático da repressão. O período da guerrilha. O período do AI-5. Eu saí pouco depois do AI-5, um ano. Então, a parte mais dura mesmo, mais brutal do regime, eu estive fora do Brasil, porque eu fiquei nove anos fora. O senhor voltou ao Brasil em 1979. Em 1979. Eu cheguei no dia que Figueiredo assumiu. Foi antes da anistia, mas já foi na abertura, que começou com o Geisel. Eu, de certa forma, apostei que o regime militar ia fazer a abertura lenta, gradual e restrita, que eles terminaram fazendo. Temos que reconhecer isso. Houve um esgotamento do modelo. Eles não aguentavam mais. Não é possível. Eles não aguentavam mais. Mas eles podiam ter ficado, ainda algum tempo, radicalizando, como fizeram os argentinos. Mas também essa abertura foi feita porque a sociedade civil estava mobilizada, porque o povo estava na rua, porque havia manifestações, porque a imprensa já criticava. No fim, vamos falar com franqueza, houve uma conciliação. Houve uma conciliação. Os militares aceitaram entregar o poder. Mas a sociedade civil, representada sobretudo pelo MDB da política e por diversas entidades, como da igreja, aceitaram, por exemplo, dar anistia aos militares, que nos outros países não houve. Nos outros países, quando os militares saíram, foram para a cadeia. No Brasil, eles ficaram soltos, porque houve um certo consenso. Houve um arranjo. Se a gente fosse insistir em querer tirar os militares, escorraçados, eles ficariam aí uns cinco, dez anos a mais. Eu acho que foi uma saída, no mínimo, eu diria inteligente. O que o Brasil aprendeu com esse período de ditadura? Eu vou dizer, o que aprendeu e o que se viciou. Aprender o que é possível, através da conciliação, resolver um problema nacional. e se viciou na conciliação, e aí não consegue dar o salto que a gente precisa. Tem que haver um enfrentamento. Não militar, não armado, não guerrilheiro, não terrorista. Mas um enfrentamento de ideias que a gente não está tendo hoje. A sensação que eu tenho é que existe um debate dos que defendem continuar como hoje, dos que querem voltar ao passado, e ninguém defendendo como vai ser o futuro. Então, nós nos viciamos na conciliação. Tchau, tchau.